Doce, minha babuela, para vocês, presta atenção, já diz de velho, o doce casal do velho foi no médico, chegou no médico e falou, doutor, a gente está com um momento de esquecimento, tudo na fazenda esquece, o médico falou assim, quantos anos tem? 81 anos, então é o seguinte, os seis casalzinhos vão embora para casa, tudo que vocês for fazer, vocês anotam, vocês anotam, vocês anotam certinho, tá, tá, eles foram embora, a velha está tendo no sofá, o velho do velho, eu vou na cozinha, tu vai querer alguma coisa? A velha falou assim, ó velho, tu me traz um sorvete com as coberturas, tá, tá, juventus, ô velho, velho, peraí, anota, o velho ficou para anotar para não esquecer, o velho, eu disse, ei, a velha está ótima, aí o velho voltou com um copo d'água, viu, velho, daqui a água você me pediu, velho, não lembra para tu anotar, também tu esqueceu, cadê meu copo, meu pacote de bolhaço, ele trazia, velho, ele está com a memória, uma piada de português, um português, veio para o Brasil, morar no Brasil, o tempo, falou assim, eu vou, e a mãe ficou sozinha em Portugal, ele andou, andou, achou um papagaio, papagaio contava até em nacional, lá, os papagaio falavam mais do que a boca, diz que o bico, desculpa, a boca é o bico, papagaio não tem boca, tem bico, aí eu, ele pegou e falou assim, rapaz, você é um papagaio que fala, eu pedi ele mandar esse papagaio para minha mãe, fazer com que eu mandei minha mãe sozinha em Portugal, quanto você quer nesse papagaio? 2 mil, eu compro, comprou o papagaio e mandou para a mamãe, lá no Portugal, mandou para a mamãe, chegou lá, deu um segundo dia, ligou, mãe, e o papagaio é bom, olha meu filho, papagaio é bom sim, só que tem uma carne muito dura, não comeu quantas de papagaio, gente? Outra coisa, outra coisa, os dois caboclo andando de balão, deu um rasante para uma praia assim, para chover lá na praia, estava perdido, gritou lá de cima, e falou, o senhor sabe onde nós está, caiu para cima, sei, que está dentro do balão, agora vamos contar piada de corno, quando eu gosto de piada de corno, eu vou contar, o casal deitado na cama, o maior, a mulher falou, amor, deixa eu ver como é das coisas, né, amor, você vê, né, o vizinho aí, ó, é corno, todo mundo sabe que ele é corno, amor, e o peça não sabe, amor, você acha? É, a mulher falou assim, beleza, é mesmo, né, amor, falou, amor, eu tenho uma rádio corno, eu queria que dasse uma enchente, uma enchente se imundar mesmo, para esses corno morreram tudo afogado, amor, a mulher respondeu, amor, cuidado, olha lá o que você pede, hein, amor, nem nadar você sabe, hein, agora, a última viadinha da tarde, né, a última viadinha da tarde, que é, da tarde não, nem sei que hora é agora, quem tem hora aí? O negócio é parado, então vamos fazer o seguinte, agradecer a vocês que ouviram a piada do Bico Doce, essa piada vai para todos que gostam de piada, quem gosta de piada, você gosta de piada? Gosto. Você gosta? Sim. Então come um saco de pitinho e vai para a cama. E você gosta de palhaçada? Gosto. Eu não, eu gosto de meaçado. Rapaz, falar em meaçado, tem um amigo meu que é tão feio, mas tão feio, se colocar uma foto dele no mar, cigarro, todo mundo pode fumar. E é tão mentiroso, mas tão mentiroso que ele jogou mim para os porcos, os porcos não comeu, pensando que é mentira. Mas mentira, mãe. E você sabe que o mentiroso mente tanto que a telecredita? Eu quero agradecer o meu ciganacrafisca, quem é que filma, como é que é o que eu filma, gente? Cinagrafista. Fotográfico. Cinagrafista, eu quero tirar foto, menino, o ciganacrafisca, que é o meu grande filmador aqui, a Dayuto, né? É. A Dayuto, o meu filmador, o irmão dele, como é que é o seu nome? Luiz. Luiz, bisomem? Luiz, bisomem? É o que? É Luiz Augusto. Ah, Luiz Augusto. Falei, Luiz Augusto, você sabia que eu bebo muita água? Eu bebo água toda, eu bebo mais de 10 litros de água, 20 litros de água, 100 litros por dia, mas tem um cara que bebe mais água do que eu no mundo, sabe quem é? Não. O Otávio. Ou o rapaz que bebe é aquele Otávio. Esse tio tá sentado num bairro, numa cidade, numa praça, só que eu vi, passou cinco caminhões escrito, água potável. Vai beber água assim, lá longe. Pode, aperte o verde.